Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É um abarro teus ciúmes impossessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos, em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Ah, eu já não sei o que posso fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É um abarro teus ciúmes impossessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos, em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Ah, eu já não sei o que posso fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Ah, eu já não sei o que posso fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito não há homem que aguenta Se liga ou você vai me perder Desse jeito não há homem que aguenta